Ele me viu no baile funk e ficou apaixonado Comeu rebolado, me caçou no Facebook, Instagram até mais tarde Eu quero aquela mina de tatuagem Ele me viu no baile funk e ficou apaixonado Comeu rebolado, me caçou no Facebook, Instagram até mais tarde Eu quero aquela mina de tatuagem Tudo quer tirar foto e já logo pega e passa Tem um estilo que é do jeito que os maloca gosta Sei lá, chega pra cá, hoje a noite está bela Vou instigar, depois sumir, como a Cinderela Ele me viu no baile funk e ficou apaixonado Comeu rebolado, me caçou no Facebook, Instagram até mais tarde Eu quero aquela mina de tatuagem Ele me viu no baile funk e ficou apaixonado Comeu rebolado, me caçou no Facebook, Instagram até mais tarde Eu quero aquela mina de tatuagem Ele me viu no baile funk e ficou apaixonado Comeu rebolado, me caçou no Facebook, Instagram até mais tarde Eu quero aquela mina de tatuagem Tudo quer tirar foto e já logo pega e passa Tem um estilo que é do jeito que os maloca gosta Sei lá, chega pra cá, hoje a noite está bela Vou instigar, depois sumir, como a Cinderela Ele me viu no baile funk e ficou apaixonado Comeu rebolado, me caçou no Facebook, Instagram até mais tarde Eu quero aquela mina de tatuagem Che, 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 che Che, che Che, che Oi, oi